Oi, pessoal! Sou a professora Anahita. Quero destacar alguns aspectos bem interessantes do tópico links. Quando você for pensar em um link que vai estar presente em seu material didático ou no ambiente Moodle, lembre-se, os links devem ser claros e sucintos. Links com destinos diferentes devem ser identificados com termos diferentes. Quando o link enviar o estudante para uma página externa ou ambiente Moodle, informe-o, por exemplo, com a expressão link externo. Quando o link abrir um documento, informe sua extensão e o seu tamanho entre parênteses. Para indicar um link, não é necessário incluir frases como clique aqui, para, link para. Não utilize links do tipo clique aqui, leia mais, mais, saiba mais, veja mais. Acesse mais, pois estas expressões, fora do contexto da página, não fazem sentido. E então, quais outros aspectos você achou importantes do tópico links? Visite o fórum, compartilhando experiências e reflexões. Convido você a navegar pelos outros tópicos deste espaço de estudo e pesquisa, acessibilidade, materiais didáticos e Moodle. Visite a página inicial. 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 Obrigado.